O resultado definitivo da maior consulta prévia da história da Universidade Federal do Maranhão foi divulgado no final da noite desta quarta, 1º de junho de 2011. O atual reitor e candidato à reeleição, o médico, professor e doutor em nefrologia Natalino Salgado, de 62 anos, obteve 76,9% dos votos válidos. A professora doutora em serviço social Cláudia Duranz, de 46 anos, contabilizou 7% dos votos válidos. E a professora pós-doutora em enfermagem Celiane de Souza Paiva, de 50 anos, foi a última a se inscrever e obteve 14,66% dos votos válidos. O candidato único à vice-reitoria, o professor doutor em física Antônio José Silva Oliveira, garantiu 81% dos votos válidos. O percentual de votos nulos e em branco foi inferior a 2%. O voto da comunidade acadêmica tem valores diferenciados. A dos professores equivale a 70%. Estudantes e técnicos administrativos, 15%. Hoje em dia, a democracia é importante em qualquer segmento. Então, em particular na universidade, isso tem sido mostrado devido à possibilidade de você escolher o seu reitor. No campo sede em São Luís, em Imperatriz, foram disponibilizadas 61 urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral durante a consulta prévia. Nas outras cidades, onde existem programas especiais, campi ou polo de educação à distância, foram usadas urnas convencionais com cédulas. As urnas eletrônicas, elas facilitam e dão maior segurança na apuração. O resultado da consulta será oficialmente informado à reitoria até o dia 6 de junho, para em seguida ser encaminhado ao Colegiado Superior para homologação e indicação da lista tríplice. Esse resultado deve ser encaminhado ao Ministério da Educação até o dia 5 de agosto. E no dia 9 de outubro, o ministro da Educação, Fernando Haddad, deve anunciar quem vai administrar a Universidade Federal do Maranhão. É importante ser encaminhado ao gouvernement do Unesco, mas importante ser encaminhado ao advogado pelo bat Communist later日, deste Legislato que estava incentivo à un tradicional dos centros. Agora estão começando a descer Evening,